Oi Pops, tudo bem? Hoje eu vim gravar um jogo diferente aqui no canal, um novo assunto Que é H2O! Seja o seu like, like, like Pops, é! Se inscreve-se, então abriu o vídeo! Alô! E eu tô aqui no jogo de H2O, Pops, que é uma estilinha assim de Winx, entendeu? E eu sei que vocês gostam de Winx, então eu pensei, hum, acho que os inscritos vão gostar de H2O Coloca aqui nos comentários se vocês gostam de H2O Olha, gente, eu sou novato Eu assisti dois, três episódios Então eu ainda não sei de muita coisa, eu sei uns nomezinhos ou outros, mas pouca coisa Eita! Sei que você vai crescer uma... Quê? Essa é a música dessa, hein? Ixi, ixi, não deu tempo Wings, fantásticas, Wings Fantástica H2O Elas podem nadar A cauda mais poderosa Vem da marca H2O Eita! Oh! Deixa eu viver essa minha cauda Eu também sou um ser humano Olha o nada de velocidade, olha, olha Acho que não é muito normal, né? Você aí na rua e tem uma sereia Nada na terra ainda E aqui nesse jogo ele não é só um jogo normal Ixi, tá pegando fogo Não é só um jogo normal Ele tem loja e tem como você montar a sua sereia E tem os lugares iguaizinhos do desenho Eu vou mostrar pra vocês Vamos montar minha sereia? Eu quero E se vocês quiserem que eu grave mais vezes esse jogo, coloquem nos comentários Eu vou pegar aqui, ó, a Bela A dona do restaurante Tá, mas corre Que eu quero ir montar minha sereia Olha o jeito que ela anda Estilo ela tem Seus poderes vão além Ela é uma princesa E aquele barco ali emperrado? Eu vou pegar Bora, tem umas poças de água aqui Tem que tomar cuidado Oh! Vamos ver Um look bem chique Qual look eu usaria se fosse daquela época? Há 20 anos atrás É dos anos 2000, né? Mais ou menos H2A, ó Que roupa que eu usaria? Vamos ver Uma roupa estilo anos 80 Brincada Nossa, que bonitinha Oh! Que fofo Estilo ela tem Hum Ah, essa aqui eu até usaria hoje em dia Simplesinha Assim, uma blusinha Mas eu não quero coisa assim Quero uma roupa chamativa daquela Tipo, é Ah lá, gostei Eu gostei bastante, ó Essa rosa aqui, ó Mas vai ser essa Ou essa Vai ser essa Tchau Gente, mas essa aqui é de inverno A gente tá na praia, né? Vamos colocar uma roupa de verão Tipo, essa aqui, ó Essa aqui, ó Que tá bonitinha Muita roupa Ah Essa aqui também é bonitinha Só que tá de calça Ah Vai ser Olha que fofa Gente, olha essa calça Que bonitinha E agora aqui, gente É cabelo Então bora lá Vamos retirar E o meu cabelinho Ele é comprido Ah, esse aqui Olha que chique esse aqui Ó Nossa Não Mas vamos testar outros, né? Eu gostei, mas Ai, agora? Ai, agora, gente? Não sei Vamos ver Vai ser Vai ser esse Ai, não tem rosa Eu vou pintar isso aqui, ó Pra representar a minha roupinha Olha, gente Desaparecido comigo Sou uma sereia Revelei meu segredo, gente Eu sou uma sereia Vamos lá, rosto Vamos ver esses daqui, ó Que tão bonitinhos Olha lá Ó Esse aqui tá fofinho Esse Esse aqui, ó Esse aqui Olha lá Ó Tá pronta Eu fiquei linda Ai, não acredito Eu acho que eu peguei uma boneca Que não se transforma Ixi Eu não vou ser uma sereia Não, pera Que eu vou transformar Mas eu vou Eu quero ser uma sereia Eu não vou ser uma sereia Eu ainda Eita Eu sou uma sereia Ela é uma princesa Gente, é isso que eu ia falar Eu tava jogando Eu só ia voar Estilo ela tem E seus poderes vão além Ela é uma princesa E dá pra se notar Iniciar Vamos lá Que agora eu vou pegar outra boneca Vou pegar a Cleo Que eu conheço ela Aqui, ó Ó o quartinho dela É muito fofo Oi, Cleo Cleo 2 Ó Ó Ó Que bonitinha Ih, pop Ai, o link do jogo vai estar na descrição do vídeo Ih, ela tem esse armário Que ela tem várias roupas pra você personalizar Ah Então vamos lá Vamos ver Era uma coisa bem tropical, assim Tipo essa Ai, gostei Eita Ó Nossa Que bonitinha Vai ser essa Anoiteceu Eita, eu tô no telhado da cara Essa aqui é a casa da Cleo Eu vou mostrar pra vocês Que nem eu conheço toda Vamos lá Que nem eu conheço Ó Cozinha A sala eu conhecia já Aqui temos O banheiro Se eu for na banheira Ela também se transforma Aqui O quarto dela Aqui, ó O corredor de novo E é essa A casa dela Ai Nossa, eu fui na banheira Gente, eu fui na banheira Isso, transformou Tá bom, né É a vida de sereia É triste Ai, voltou Ai, essa roupa Que linda E da bra... Não Vamos transformar em sereia Já Já Ai, e o barco Cadê o barco? Aquele barco lá que tava emperrado Eu já já vou nele Ai, aqui também temos esse barco aqui Aquelas passeias junto Olha, essas cadeiras Igualzinho da vida real De plástico Eita, quase que eu caio na água Ai, que bonitinho Tem um ursinho Ai, tem um colarzinho Eita, tem um andar de baixo Como eu disse Eu ainda sou um novato Eita Nossa, que lindo Gente, que quadro lindo Ó, uma bússola É meio apertado aqui esse barco Eu quero ir naquele barco emperrado Eu quero É belinha mesmo Como que tira agora ele daqui? Ai, eu vou ter que me transformar numa sereia Aqui, ó Empurro Não deu muito certo Vai ficar emperrado pra sempre Aproveita o negócio pra chegar lá rápido Ai, esse aqui é um bom meio de transporte E aqui? Que que é isso? Não dá pra entrar, eu acho É Gente, eu não vou voltar Como eu tô andando Ai, eu voltei pra água Mas vamos explorar mesmo assim Pera, pera Calma, calma Aê Ah, agora eu vou ficar com esse rastro Que isso, gente? É hora de brilhar Ela é uma princesa Oxe E dá pra ser Não O menino deve estar assim O que que tá acontecendo? Oi, eu Tudo bem, menina? Uou Vocês viram meu mergulho? Ó Agora eu vou pegar os outros personagens Pra mostrar pra vocês Ó Peguei ali que tava escrita Rick Ela é Rick Vamos lá O que que é isso? Água De gelo Ué, mas toda água De gelo Não, gelo vem da água, né? Olha Ó, ela mora num trailer Ela mora sozinha, gente? Sofazinho Gente Ué Uns armários aqui na frente Umas plantas Ah, não é um trailer, não É uma casa mesmo É, são mini casinhas, ó Ok Aí ele tem escola Nossa, tem muita coisa pra explorar ainda Então agora eu vou pegar o último personagem Só quero mudar a roupinha dela, gente Que eu não gostei muito Tô brincando Eu gostei, mas Dá pra melhorar Vou colocar um biquíni Hum Ó Bonitinho Mas eu quero Agora eu quero uma roupa de inverno Olha, uma roupa de inverno Eu quero uma roupa de festa agora Aqui, ó Nossa Olha que chique ela Ó Ela tá chique, hein? Agora uma festa na praia Casamento, sei lá Não, casamento com essa roupa, não Olha lá Ó Vou mudar o cabelo também Vou mudar o DNA dela Ah, agora eu vou fazer um menino Eu vou fazer um menino Deixa eu pegar Aqui tem menino aqui também Eu vou pegar, vou pegar Vou pegar aqui um menino Humanos Vamos ver David Olha lá o David Olha Ah, ele é vendedor de roubas Ah, não, é um café Com loja de roupa Olha que legal Muito legal Então agora vamos correndo pra lá Que eu quero personalizar ele também Até amanhecer Olha que lindo só Vamos lá Cabelo Vamos ver, ó Tem uns cabelos Legal aqui, ó Cabelo bem da hora Hum Tem uns legal aqui, ó Vamos ver Hum, não combinou muito Ai, tem que colocar os dois juntos Gostei O cabelo dele vai ser Preto Olha lá Beleza Eita Sem querer passei ali Tirou o cabelo Pinta Aê Olha lá, gente Ele Olha lá, gente Será que tem roupa pra ele? Acho que não Não tem Deixa eu ver Isso aqui, ó Olha lá Dá pra ele usar assim Olha lá, gente Isso aqui, ó É o que ele tava? Acho que era Ó, gente Eu acho que combinou com ele isso aqui, ó Olha lá Gostei Olha só Ó Ficou legal? Adorei Ó, gente Ele nada Ó, nadador profissional Olha Olha, ele nada rápido, hein Adorei Adorei E se vocês quiserem que eu grave mais de H2O Coloquem aqui nos comentários Que eu vou gravar E também outro jogo de H2O Dicas pra mim Coisa sobre o desenho Assim, aí quando eu for assistir Eu vou lembrar de vocês Mas 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 E então E tchau Pra todos vocês Pra vocês E desvindar mistérios daqui Será? Tipo aquele barco ali Vamos ver Tchau Mua